Deixa eu já começar te perguntando, nosso podcast fala sobre novos começos, e a gente quer saber como é que foi o começo da Fernanda com Jesus. Com Jesus, eu tinha 27 anos, eu até aquela data, eu não tinha conhecido, ninguém tinha pregado Jesus pra mim, por incrível que pareça. Mas depois que pregaram, eu tive as minhas questões, eu fui de uma história muito no espiritismo, no esoterismo, minha mãe é ecumênica, então tudo que tivesse Deus, pode ir, minha filha, tem Deus, pode ir. Então a Bria tarou, pastora, eu vim desse mundo aí, desse universo, sempre procurando resposta de quem eu era e o que eu vinha fazer neste mundo. Mas aos 27 eu conheci Jesus, numa célula, num grupo de crescimento, né, que vocês tem aqui, e depois que eu fui pro encontro, eu me apaixonei por aquilo que Deus tinha de proposta pra minha vida. Então esse foi o meu começo, vai fazer 14 anos, eu nunca mais olhei pra trás e eu tenho absoluta certeza que eu não tenho pra onde ir. Esse é o meu lugar, mas foi maravilhoso. Mas você hoje é conhecida por falar sobre temperamentos, e como é que foi esse início, então, de você aprender e descobrir, né, sobre temperamentos, como é que foi esse estudar sobre isso? Pra você ver como que Deus já tá te preparando, sinalizando ali o nosso propósito desde sempre, né, independente se a gente tá com ele ou não. Eu conheci os temperamentos nessa minha fase esotérica, numa escola de dança que eu participava, e lá eles aplicavam teste de temperamento. Então eu descobri que eu era fleumática, mas naquele momento ali, só me serviu de explicação. Não me deu um guia, não me levou a procurar ser melhor do que aquilo que eu tinha como um padrão comportamental. Quando eu conheço Jesus, às 27, já estudo isso desde 2006, ali o negócio começou a fazer mais sentido, porque eu entendi que tinha um propósito. Nós precisávamos evoluir pra sermos como Jesus era. Amém. E aí, quando eu entendi que eu, fleumática, precisava ser como Jesus, eu falei, então, não posso permanecer nessa minha natureza. Eu tenho essa essência, mas eu preciso ser melhor do que aquilo que eu tenho de naturalmente. E aí, eu conectei espiritualidade, os temperamentos, e montei um plano de melhoria. E aí, sim, o negócio fez sentido. Glória a Deus. E, Fernanda, uma coisa que você falou que é muito importante, é que você falou assim, quando você conheceu o seu temperamento, isso serviu de explicação. É. E isso é muito importante, porque às vezes, a pessoa, ela fala assim, Poxa, eu sou fleumático, né, por exemplo, e a gente já vai falar um pouquinho, né, de tudo isso aí, mas a pessoa fala assim, não, eu sou assim, eu sou assim, é por isso que eu sou assim, e quem quiser tem que me engolir, não é isso? É isso, e usa muito pra argumento, né, pra justificativa, muleta, até pra justificar falhas, tem muita gente utilizando da maneira errada esse conhecimento. Pois é. Fala um pouquinho, então, dos temperamentos pra gente, vai? Então, os temperamentos são quatro, né, colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Cada um desses temperamentos tem uma fraqueza dominante e as suas forças. Então, quando eu falo em temperamento, eu preciso associar fraqueza e fortaleza. Todos nós temos um temperamento, só um temperamento, nós não temos mais de um, essa é a linha que eu defendo. E quando eu falo em temperamento, eu preciso, então, aceitar que eu tenho minhas forças e preciso evidenciá-las, elas têm que me apresentar pro mundo, e as minhas fraquezas eu preciso canalizar, eu preciso controlar. Eu preciso deixar que o Espírito Santo em mim possa me desenvolver a temperança pra que as minhas fraquezas não apareçam. Amém. Esse é o objetivo. 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 Obrigado.